Cozinhando com Lapada Lapada e Vianagás Eu vou fazer um pato O recente hoje é um pato Fazer, arrancando o poento E tem tudo a verdura Pra fazer esse pato E a nossa pimentinha de cheiro tá ali O poento, a cebolinha Calmeirão, rouco, tá tudo aqui A nossa refeição de hoje vai ser um pato Vamos fazer pato com bondioca Eu joguei um vinagre aqui Pra tirar um pouco do cheiro Daquele cheiro mais forte Agora tô jogando uma água bem fervendo Pra tirar o cheiro do caipira Tem muita gente que não faz isso Mas eu faço Pra tirar um pouco do outro É uma água bem quente E aqui ó Vocês cortam o poento Cebolinha e a salsa Isso é a gosto Joguei a água quente Na parte, escorri Agora eu vou levar ela pra pressão Vou apanhar ele aqui na pressão Um tempo Pra amolecer pra depois passar pra panela Agora eu já dei uma pré-conzida no pato Ele já tá bem quase cozido Agora eu vou jogar a mandioca Pra dar uma amolecida nela Aqui no fundo Pra fritar um alho E aí eu vou colocar aqui um alho Já picado Já picado A receita é a gosto Cada um põe o tanto de alho que quer O tanto de alho que gosta O tanto de tempero Aqui é uma cebola Com a pimentinha de cheiro Da viana gás E eu vou colocar aqui também Ele pra dar uma fritadinha E aqui é um outro tempero Aqui tem o colorau O açafrão Uma pimentinha E um tempero baiano Isso é a gosto de cada um Quem gostar Corre Se não gostar não tem problema E agora eu vou deixar aqui Ele dar uma fritadinha Eu vou jogar também Depois eu vou jogar o pimentão Mais aqui um pouco Tomate Cebolinha e coentos Salsa E depois aqui está o O pato Eu fiz uma adiantada bem nele Na panela de pressão Com mandioca E joguei um pouquinho de tempero Um básico Só pra não ficar muito sem gosto Aí eu vou colocar esse aqui também Que é um caldo mágico Pra dar um gostinho a mais Aí vai do gosto de cada um Se quiser acrescentar um sazão Se quiser acrescentar uma pimenta do reino Mas esse aqui é um pato Quem não quiser Não gostar do pato Pode fazer com a galinha caipira Também fica muito bom também Vai de cada um Porque às vezes tem gente Que não é fanático num pato Aí faz com a galinha caipira Que vai ficar ótimo também Vai ficar uma maravilha Tá? E se quiser diminuir o tempero Pode diminuir também Tinha uma finalização Agora nós vamos virar ela aqui Esse pato Com a mandioca Aí aqui vai ficar Aí eu vou colocar mais uma agulha quente aqui Pra finalizar E experimentar Ver como é que tá o sal Se tá a gosto E aí agora aqui Eu já vou finalizar também Este pimentão Este tomate Aí pro finalzinho de tudo Vai o O pente Então aqui Já tá finalizando Já tem a mandioca aqui Ele já tá bem no jeito Já tá quase adiantado Aí aqui eu vou deixar Dar uma fervidinha a mais E lembre Que sempre Usando O Super Gás Brás Do Viana Gás Muito obrigado Tenha uma boa noite Agora nós só vamos esperar aqui Definir Um pato com mandioca Na panelinha de barro Uma polentinha E um arrozinho branco Muito obrigado E tenha uma boa noite Então gente Aqui ele ficou No ponto Ó Essa é a posição Tá Mandioca Tempero É isso aí Agora eu só vou jogar aqui Eu vou desligar o fogo Vou desligar o fogo Aí eu vou jogar Tempero em cima Cheiro verde Já desliguei o fogo Pra não murchar assim Tão de repente Ó E tá finalizado Agora é só degostar Vamos nós Muito obrigado Então agora é só Um franguinho Um patinho Quer dizer Uma polentinha E um arroz branco Vamos nós Ó Aí ó Arrozinho dele Coxinha Vamos aí Vamos lá Aí ó Tiremos do fogo Ainda tava boiando Já tá em cima da mesa Ó aí O famoso pato com mandioca Panelinha de barro Vamos curtir Vamos Cinco melhores vídeos Nas nossas redes sociais E com mais curtidas Compartilhamento E visualizações Vai ganhar mil reais Em dinheiro